Bucado de tinta, asfalto, muitas linhas retas e você vai dizer que essa é uma faixa de pedestres como tantas outras. Mas não é não. Nesse caso, a arte foi aplicada para chamar a atenção dos motoristas, para mostrar que a necessidade da preservação da vida tem que estar em perspectiva. Era necessário, necessário chamar essa atenção da população para isso. É a primeira cidade do país que adota esse sistema de faixa de trânsito. A prefeitura se inspirou nas faixas de pedestres usadas na China, Índia e Islândia e encomendou o serviço a um especialista em cores, formas e profundidade. Babu 78, grafiteiro, artista acostumado com as tintas, misturou branco, preto e cinza para dar este efeito. É como se as faixas estivessem flutuando sobre a rua. Esse aqui é o objeto principal, o que dá a sensação da perspectiva. Isso acontece porque nossos olhos têm em média 6 centímetros de distância entre um e outro. Ao olhar para alguma coisa, os dois raios de visão convergem para o mesmo ponto.